A Netflix é uma plataforma que possui uma quantidade gigantesca de animes em seu catálogo. Tendemos ler One Piece, Hunter x Hunter, Naruto e muitos outros animes. Mas aí, você já se perguntou quais são os melhores animes para estar assistindo pela Netflix atualmente? Até porque, constantemente, muitos animes saem e entram no catálogo da plataforma. Então pode existir animes muito bons na Netflix que você nunca assistiu. Então eu fiz uma lista com os 10 melhores animes da plataforma. E eu já adianto logo que One Piece não está ali na primeira colocação. Qual é o anime que você acha que vai ficar em primeiro? Já comenta aqui embaixo, pois o primeiro a acertar terá o seu comentário fixado. E claro, você sabe o que é melhor do que todos os animes da Netflix? É o seu like. Já explode o botão do like, pois ele ajuda demais esse vídeo a ser divulgado. E eu tenho certeza que a maioria dos que estão assistindo a esse vídeo ainda não estão inscritos. Então se você ainda não clicou nesse botão vermelho, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Então se você quer ter contato direto comigo, é só dar um oi por lá. E agora, sem mais delongas então, vamos para o vídeo. Em décimo lugar, é o anime One Punch Man. One Punch Man é um anime que eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo já assistiu ou já ouviu falar sobre. Pois o lançamento do anime foi um tremendo sucesso. E bem, o sucesso de One Punch Man pode ser atribuído a sua combinação única de ação intensa, comédia constante e uma subversão das expectativas do gênero. Pois a história se concentra em Saitama, um herói que se tornou tão poderoso que derrota todos os seus inimigos com apenas um soco. O problema é que, devido a sua força avassaladora com o tempo, ele se torna um homem muito entediado que está procurando constantemente um oponente digno. Ou seja, diferente da esmagadora maioria dos animes, o protagonista de One Punch Man já inicia a história como o mais forte de todos. E a história consegue passar tudo isso de forma muito engraçada. Se por algum milagre você nunca assistiu esse anime, assiste. Você vai me agradecer. E em nono lugar, é um anime pouco conhecido intitulado Dilucism. A trama de Dilucism segue a vida de um estudante do ensino médio chamado Daniel Park, que por causa do alto nível de bullying que sofre diariamente devido a sua aparência, acaba tendo que mudar de escola. No entanto, ele descobre que misteriosamente seu corpo é capaz de abrigar duas personalidades distintas. Uma no período da manhã e outra à noite. De noite, ele habita em um corpo físico considerado menos atraente e mais fraco, enquanto pela manhã e tarde, ele se transforma em um jovem atlético e de boa aparência. E por mais que aparentemente essa seja uma história simples, na prática, ela é bem interessante. Esse não é um anime focado em ação, mas sim em reflexão sobre os aspectos da vida. Pode assistir sem medo, você não vai se arrepender. E em oitavo lugar, é Record of Ragnarok, o Shumetsu no Valkyrie para quem prefere o nome original. A história de Record of Ragnarok é centrada em uma premissa épica e mitológica. Os deuses do anime, insatisfeitos com a humanidade e sua trajetória, decidem aniquilar a raça humana. No entanto, Brunyut, uma das Valkyries, propõe uma última chance para a humanidade. Um torneio chamado Ragnarok. Neste torneio, 13 dos mais poderosos deuses enfrentam 13 dos maiores heróis da humanidade em batalhas individuais para determinar o destino da raça humana. E o anime basicamente gira em torno dessas lutas. Até o dia da gravação desse vídeo, ainda nem foi decidido qual lado saiu vencedor, pois as lutas ainda estão rolando. Então se você curte animes de intenso combate e ação constante, corre para ver esse. E em sétimo lugar é o anime Villain Saga. A trama de Villain Saga se passa durante a Era Viking na Europa e é centrada em Thorfinn, um jovem que busca vingar a morte de seu pai, Thoris, um guerreiro lendário. Thoris tentou fugir do mundo violento dos vikings, mas seu passado o alcança quando um grupo de guerreiros nórdicos o encontra. Após a morte de Thoris, Thorfinn se junta ao grupo liderado por Askeladd, para aprimorar suas habilidades e se vingar daqueles responsáveis pela morte de seu pai. E por mais que esse seja um anime de muita ação, o ponto que Villain Saga mais ensina é sobre a vida e a sua importância. À medida que o protagonista vai crescendo, ele vai passando por uma transformação extraordinária. Não apenas por questão de força, mas sim, também por maturidade. Se você gosta de histórias que te levam a refletir sobre os aspectos da vida, Villain Saga é o anime perfeito para você. Ao assistir, tenha certeza que provavelmente você irá mudar seu jeito de ver as coisas da vida, pois a história do anime traz consigo muitos ensinamentos valiosos. E em sexto lugar é o anime Death Note. A história de Death Note gire em todo de Light Yagami, um estudante do ensino médio, excepcionalmente inteligente e entediado com o mundo. Um dia, ele encontra um misterioso caderno chamado Death Note, que caiu do nada do céu. Este caderno tem a capacidade de causar a morte de qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele, contanto que o escritor tenha o rosto da pessoa em mente. Então Light decide usar o Death Note para limpar o mundo do crime e da corrupção, assumindo o nome de Kira. A história se intensifica ainda mais quando a sociedade e as autoridades começam a perceber as mortes inexplicáveis. E em resposta a isso, um enigmático e genial detetive conhecido apenas como Ellie entra em cena para capturar o Kira, dando início a uma grande caçada. Death Note é um grande exemplo de um anime sobre investigação, suspense e ação. É um conceito da maioria das pessoas que Death Note é um dos melhores animes do planeta, e eu garanto que isso não é à toa. Assista e entenda por que esse anime é tão bom. E em quinto lugar, é o entre aspas anime de Avatar, A Lenda de Aang. Avatar não é tecnicamente um anime, pois foi produzido nos Estados Unidos pela Nickelodeon. No entanto, a série foi fortemente influenciada pela estética e estilo de narrativa dos animes japoneses, e quem já assistiu percebe isso com muita clareza. É praticamente um anime feito nos Estados Unidos. A série se passa em um mundo fictício, onde as nações são baseadas nos quatro elementos, água, terra, fogo e ar. O Avatar é a única pessoa capaz de dominar todos os quatro elementos, e serve como guardião do equilíbrio no mundo. E a história começa quando Aang, o Avatar, emerge de um estado de congelamento de 100 anos, e se junta a dois amigos, Katara e Sokka, em uma jornada para derrotar a nação do fogo, tentando impedir que ela domine o mundo. Por mais que essa série seja um pouco antiga, ela continua sendo espetacular. Avatar é uma animação que possui uma história muito profunda. Eu facilmente colocaria o enredo de Avatar como um dos mais complexos e bem trabalhados de todas as séries que já foram criadas até hoje. Sério, isso aqui é outro nível. E em quarto lugar, é o anime Naruto. E esse aqui nem tem graça eu explicar sobre o que é a história do anime. Eu tenho total certeza que você já conhece. O motivo pelo qual eu estou achando Naruto em apenas quarto lugar, é porque eu só estou considerando os episódios que estão disponíveis na Netflix. E como muitos aqui já sabem, o anime só está disponível na plataforma até o episódio 112 do Shippuden. Então devido a isso, não tem como eu colocar Naruto em uma posição mais alta nesse ranking. E em terceiro lugar, é o anime Hunter x Hunter. Hunter x Hunter conta a história de um jovem determinado a se tornar um caçador Hunter para encontrar seu pai conhecido como Jim Freaks. Que é um famoso Hunter, sendo um dos melhores da profissão. A série é conhecida por sua complexidade, personagens meio desenvolvidos e narrativa extremamente envolvente. A trama começa com Gon realizando o exame Hunter para se tornar um Hunter. Durante o exame, ele faz amizade com Kilo Azudk, Leorio e Kurapika que se tornam personagens centrais na história. Cada personagem possui motivações e objetivos únicos, e a série explora as complexidades de suas jornadas pessoais. Ao longo da série, os personagens enfrentam desafios diversos, incluindo outros antras, criaturas perigosas e organizações misteriosas. A narrativa também explora temas como amizade, poder, ética e a busca por significado na vida. Hunter x Hunter é notável por sua capacidade de subverter expectativas com reviravoltas inesperadas na trama, e pelo desenvolvimento complexo de seus personagens. Se você ainda não conhece esse anime, tenha a certeza que você está perdendo tempo. Assiste logo essa obra de arte, pois você não vai se arrepender. E em segundo lugar, é o famoso anime de One Piece. E eu sei que muitos esperavam ver One Piece no primeiro lugar dessa lista, e de fato, One Piece por causa da sua história, merece facilmente ficar na primeira colocação. Porém, semelhante ao que eu falei sobre Naruto, eu apenas estou considerando os episódios que estão disponíveis na Netflix. E como vocês bem sabem, na plataforma, One Piece só está disponível até o fim do arco de Trillabark. E como viamos, One Piece só se torna uma grande potência após a chegada do arco da Guerra de Marineford. Então, como o anime da Netflix ainda não chegou nesse arco, One Piece ficará nessa posição. E em primeiríssimo lugar, não poderia ser outro, é o anime Demon Slay. A sua história e os seus efeitos especiais dos seus personagens principais, dos vilões, e principalmente a sua animação. Tudo é impressionantemente bom em Demon Slay, simplesmente, é quase impossível você não gostar desse anime. Principalmente por causa da sua animação que é disparada, a melhor animação dentre tudo que já foi criado nas séries. Pra não ter nenhum tipo de spoiler, eu não vou nem te falar sobre o que é a história desse anime. Apenas assista-o. Demon Slayer não está no top 1 dessa lista por acaso. Mas agora eu quero saber de você o que você achou dessa lista, concorda comigo? Comenta aqui embaixo o seu top, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e quer ficar por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois assim, você não perde nenhuma novidade. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, fuiá!